Olá, neste vídeo demonstraremos como solicitar novo registro de uma empresa. Este procedimento é permitido à empresa com registro cancelado e que deseja exercer novamente atividades fiscalizadas pelo sistema Confea Crea. Para iniciar, selecione a opção Protocolos. Em seguida, clique na opção Cadastrar protocolo. Em Assunto, selecione a opção Empresa e, em seguida, selecione a opção Novo registro de empresa. É muito importante que você leia atentamente todas as orientações e marque as declarações. Os campos que contêm asterisco são de preenchimento obrigatório. No campo Descrição do protocolo, informe o motivo da solicitação. Insira os documentos indicados, observando a extensão, tamanho e resolução. Como exemplo, vamos inserir a alteração contratual. Clique no botão Escolher arquivo. Em seguida, selecione o arquivo desejado e clique em Abrir. Importante ressaltar que o Crea Minas poderá, a qualquer momento, solicitar a apresentação dos documentos originais ou autenticados. Conclua sua solicitação clicando no botão Cadastrar. Aparecerá uma mensagem informando que sua solicitação terá início após o pagamento da taxa respectiva. Clique em Sim, eu confirmo os dados. Você será direcionado para uma página contendo o número e os detalhes do protocolo. Para a emissão da taxa, clique no botão Boleto. Pronto! Você receberá um e-mail confirmando sua solicitação.